Verão, época de colheita de várias frutas. Em Pelotas, na região sul gaúcha, a colheita da uva é tradicional nos meses de janeiro e fevereiro. Para celebrar a produção, que nesse ano foi de super safra, foi realizada a nona edição da abertura da colheita da uva. Veja na reportagem de Vitória Salomão. Uva, matéria-prima do vinho que há milênios é símbolo sagrado da humanidade. Exemplo disso é o famoso Baco, deus romano do vinho, eternizado na obra de Caravaggio. E mesmo antes disso, o vinho era exaltado pela mitologia dos etruscos, pelos egípcios com a deusa Hathor, na Pérsia pela figura do grande rei Janchide, na mitologia grega com Dionísio e no cristianismo, como é registrado na Última Ceia, icônica obra de arte do italiano Leonardo da Vinci. Atualmente no Brasil, o Rio Grande do Sul corresponde por 90% da produção nacional de uva. A Serra Gaúcha é a principal produtora, mas cada vez mais a região sul se destaca na viticultura, como é o caso do município de Pelotas, que conta com um trabalho intenso de cerca de 40 produtores familiares com as principais variedades de uva de mesa. É uma atividade que vem também crescendo em termos de qualidade da fruta. Hoje nós podemos dizer com toda a certeza que produzimos aqui em Pelotas uma uva de mesa com a qualidade igual ou superior a qualquer outro lugar do Estado. Aqui na Colônia São Manuel acontece a nona edição da abertura da colheita da uva. E a proposta do evento é exatamente essa, colocar a comunidade urbana e rural em contato direto com a viticultura. Está muito legal. Está muito bom. Está ótimo. Está ótimo? Uhum. Assim como foi um momento de lazer e alegria, a ocasião é uma verdadeira festa ao ar livre para a comunidade pelotense e também de municípios vizinhos. Além disso, justamente por promover esse contato direto do público com a viticultura, a celebração da abertura da colheita da uva marca nesses nove anos de execução uma data importante no calendário dos agricultores familiares que com ela podem divulgar e comercializar a fruta in natura, em sucos e doces, como explica a Rosângela, anfitriã da festa. Para nós é muito bom poder abrir a nossa propriedade para os visitantes que não conhecem a uva, não conhecem a correira, poder olhar, experimentar e comprar e levar, né? E a produtora destaca. Esse ano foi ainda mais especial. As portas abertas para mostrar que esse ano foi boa a safra. Vai ser muito boa a safra. Isso porque as condições climáticas, como pouca ocorrência de chuva na região, favoreceram o desenvolvimento das videiras. Foi bom para a cultura. Espera-se uma produção em torno de 10% a 15% acima do ano passado. Isso contribui para agregar renda e aumentar a renda do produtor rural em si.